Sra. Presidente do Parlamento Europeu, Sras. Membros do Governo, Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, Srs. Embaixadoras, Srs. Convidados, Srs. e Srs. Deputados. Saúdo a presença, na Assembleia da República, da Presidenta do Parlamento Europeu, Deputada Roberta Metzola, no âmbito da visita oficial a Portugal. E agradeço-lhe ter aceito este debate em sessão plenária, no qual terá a oportunidade de se dirigir à Câmara, ouvir todos os partidos e responder às questões que lhe sejam colocadas. É a primeira vez que se realiza um debate com a Presidente do Parlamento Europeu, aqui. Não será a última. O Tratado de Lisboa reforçou simultaneamente o papel do Parlamento Europeu e o papel dos Parlamentos Nacionais, o que faz todo o sentido. Uma Europa mais afirmativa e coesa tem de ser cada vez mais democrática, atenta à voz dos cidadãos e das Assembleias que os representam. E a consolidação das instituições europeias nem prejudica a diversidade dos Estados-membros, nem diminui a relevância das decisões tomadas o mais perto possível das populações e dos territórios. A Assembleia da República é um dos Parlamentos que mais se interessam pela Constituição Europeia, cooperando com o Parlamento Europeu e os outros Parlamentos Nacionais, pronunciando-nos sobre os assuntos da nossa competência, debatendo e fiscalizando os atos do Governo, dialogando com os parceiros sociais, os poderes locais e regionais e a sociedade civil, fazemos ponto de honra no acompanhamento permanente do processo europeu, acolhendo-se sempre a pluralidade das opiniões, como este debate demonstrará. Não me compete antecipá-lo, mas creio que posso e devo exprimir a orientação pró-europeia, que é amplamente maioritária nesta Câmara, e a partir dessa orientação, identificar, diante o vasto número de questões que definem a agenda atual das instituições europeias, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho e Comissão Europeia, quatro questões que motivam particularmente a atenção da Assembleia da República. A primeira questão é a ligação entre o reforço do modelo social europeu, implementando designadamente o pilar europeu dos direitos sociais, e o desenvolvimento da ação climática e da transição digital. Face às vozes que reclamam a travagem do combate às alterações climáticas para supostamente satisfazer as opiniões públicas, é preciso ser muito claro. A ação climática e o pilar social não são alternativas. São as duas dimensões mutuamente indispensáveis para assegurar uma transição justa que não deixe ninguém para trás e assim defender o futuro comum. A segunda questão é a reforma das instituições e das regras europeias, de modo a preparar a União para novos desafios. Não só o desafio imediato, decorrente da guerra da Rússia contra a Ucrânia, como também o próximo alargamento, que terá um profundo impacto institucional e financeiro, e a mudança geopolítica e geoeconómica mais geral, que já está em curso. Sabemos que a receita imposta para responder às crises das dívidas soberanas de 2010 foi injusta, contraproducente e causadora de grande sofrimento. Sabemos também que a resposta acordada para reagir à Covid-19 e para acelerar a recuperação económica pós-pandemia foi rápida, justa, solidária e eficaz, pois retiremos as lições devidas e avancemos sem medo para a revisão das regras e recursos financeiros, de modo a investir mais na nossa segurança, preservar os outros investimentos necessários, fomentar a convergência entre nós, aumentar a autonomia estratégica da nossa União e dotá-la dos instrumentos necessários para responder a próximas crises. A terceira questão respeita aos valores democráticos e ao Estado de Direito. Não hesitemos na defesa do que é a base essencial da União, que todos os candidatos têm de aceitar e todos os Estados-membros têm de cumprir. não pode haver no nosso seio supostas democracias iliberais ou simplesmente eleitorais. Isso, democracia iliberal ou simplesmente eleitoral, não existe. A democracia na Europa ou é de matriz liberal e forte cunho social ou não é de todo. A defesa do Estado de Direito e da institucionalidade democrática é, juntamente com as políticas de coesão social, a arma mais poderosa contra a desconfiança e o populismo. Por último, mas não menos importante, a abertura da Europa ao mundo. Eis uma orientação muito cara a Portugal, que vê nela uma aplicação dos valores democráticos e o fundamento para ações da máxima importância, como a promoção do multilateralismo, o apoio à Ucrânia contra a agressão russa, a consolidação da Aliança Atlântica, o reforço dos laços económicos e políticos com a África, América Latina e o Indo-Pacífico, o acolhimento humanitário de pessoas refugiadas e a promoção de canais de migração regular, ordenada e segura. A União Europeia é o lugar do mundo que mais bem combina democracia política, igualdade social e desenvolvimento económico. Pode contar, Sra. Presidente do Parlamento Europeu, com o contributo da Assembleia da República para que continue a ser esse lugar, para que o seja cada vez mais. Muito obrigado. 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 Obrigado.